Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que prazer enorme estar aqui novamente para mais um vídeo, né? E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, mas ao mesmo tempo, assim, que as pessoas não dão muita importância, né? Que sobre os parasitas, sobre os vermes, você tem verme? Você sabe se você tem? E se você tem criança em casa, animais, geralmente a gente tem essa preocupação e não sabe se tem o verme ou não e como tratar, e como descobrir se você tem, né? Então eu vou deixar algumas dicas, vou explicar pra vocês sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre vermes aí, que é uma coisa tão comum e muita gente acha que não tem necessidade de tomar medicamento. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, eu peço pra você deixar aí a sua inscrição, se inscreva no canal, coloca as notificações pra que você receba sempre os vídeos novos, né? Que eu vou sempre postando aqui pra vocês. Tem também lá o meu Instagram, Neuza Batista Oficial, você pode entrar no meu Instagram. E aí eu espero que vocês deixam aquela curtida aí, coloquem um joinha bem bacana, que a gente vai começar a falar agora sobre parasita, sobre verme. Gente, verme, verme você escuta falar como? A gente sempre escuta falar assim do tempo da vovó, ou no interior, ou um lugar na roça, que é muito mais comum, é claro. Mas não que não seja comum aqui na capital ou onde você estiver. É comum sim, até mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque muitas vezes o animalzinho que a gente tem em casa, o gatinho, o cachorrinho, faz as fezes ali, às vezes a gente tá descalço, não percebe, mas pisou onde eles pisaram e eles pisaram em cima da sujeirinha e acabou levando pra lá e pra cá, e aí você está com verme. Como que você sabe que você tem verme? É difícil saber? Porque às vezes a gente acha que a gente tá com um mal-estar, tá com algum probleminha, ou às vezes acha que é uma coisa natural, e nada mais é do que verme, gente. Sabe o que o verme faz? Uma coisa bem simples. A sua barriga ronca muito? Faz muito peristaltismo? Alguém sabe o que é peristaltismo? Aquele movimento que faz na barriga com muito barulho se chama peristaltismo. E aí, quando a barriga faz um peristaltismo e às vezes dá uma escólica, uma vontade de correr pro banheiro, e aí você tem uma gordura nas fezes, que aí você percebe que as suas fezes estão mais gordurosas. Aí você tem um pouco de diarreia, dor na barriga, principalmente criança, sabe? Quando reclama muito de dorzinha na barriga, precisa ficar atento, porque pode ser verme, né? E criança tem muito mais predisposição a ter verme do que a gente que é adulto. Isso é, assim, muito normal, é muito comum. Inclusive, se você tiver aquela diarreia muito forte, que a gente costuma falar diarreia explosiva, aquela diarreia que você soa frio, que dá aquele mal-estar muito grande, pode ser giardia, que aí já é um tipo de parasita mais grave, que precisa ser tratado mais rapidamente, inclusive com medicamentos, né? Tem que passar no médico, que aí você não consegue fazer só aquele tratamentozinho em casa, porque precisa avaliar, né, essa questão. Mas, assim, é claro que a gente consegue tratar muitos vermes em casa, às vezes até com medicamento que você vai na própria farmácia, eles indicam pra vocês. O mais comum é a gente tomar aqueles medicamentos bendazol, né, o mendazol ou o bendazol, um dos dois, que são os mais comuns, os que são mais receitados, né, tanto por médicos quanto pelos farmacêuticos. O que que acontece quando a gente está com verme? Por que que elimina gordura? Porque elimina todas as nossas proteínas, as nossas vitaminas lipossolúveis, inclusive. A gente tem uma perda, assim, enorme de vitamina K, de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, que são as nossas vitaminas lipossolúveis. O que é mais preocupante? Quando a gente tem uma perda muito grande dessas vitaminas, a gente começa a desencadear já uma anemia, muitas vezes a gente fica muito fraco, muito debilitado, né, e aí ocasiona outros fatores. Por isso que é importante, né, eu não sei se vocês sabem, mas a gente precisa tomar o medicamento pra vermes, pelo menos uma vez ao ano. O correto seria de seis em seis meses, mas ninguém faz isso, ninguém toma de seis em seis meses. Então, pelo menos uma vez por ano, é indicado, sim, você tomar o medicamento, porque aí você vai ter, assim, esse cuidado com você, pra que você não tenha essa perda de vitamina. Às vezes a gente tá perdendo vitamina, tá ficando doente, não sabe nem porquê. E muitas vezes pode ser uma coisa tão simples, pode ser verme, né? E a gente só sabe tendo, assim, esses sintomas mesmo, né? Não é um sintoma que é, assim, incomum. É bem comum até. Inclusive, os lugares mais comuns da gente pegar verme, é se você vai em cachoeira, por exemplo, porque cachoeira é o que tem de bicho ali que passa e deixa fezes ali. Tem pessoas que fazem ali as suas necessidades também, crianças que fazem necessidades à beiras de rio e cachoeiras, né? Então, não é tão difícil assim. Lavoura, lugar de plantação, quantos animais, quantos bichinhos não passam ali e deixam ali as suas fezes, né? E às vezes eles fazem a colheita, leva isso pro supermercado, você compra a tua verdura, teu legume, e você, às vezes, na correria ou mesmo comendo na rua, mesmo que você, não, Neuza, mas eu higienizo super bem meus alimentos, coloco hipoclorito e tudo mais. Mas, não tem problema, você tá fazendo da forma correta. Mas e se você come na rua, vai no restaurante, você sabe se eles fazem a higienização correta? Nem sempre a gente consegue ter essa certeza. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, isso é importante. Lavar as mãos, que é uma coisa tão simples, mas tem muitas pessoas que esquecem de lavar as mãos. E isso é muito comum. Se você ficar parada na frente de um banheiro ali, só analisando, às vezes, entrar no banheiro e ver quantas pessoas saem de dentro do banheiro e não passam nem pela parte do lavatório pra lavar a mão e já saem direto, não é verdade? E, às vezes, a gente tem contato direto com essas pessoas, né? Ou mesmo a pessoa que faz a comida pra vender pra gente. Então, a gente não está, assim, 100% isento de ter contato com verme, né? Com parasitas. Então, a gente precisa se cuidar. Esse cuidado é necessário, é importante sim. Então, o ideal é procurar um médico pra tomar o medicamento correto de acordo com cada tipo de verme, né? Mas, se você tomar, fizer esse controle anualmente, existem aí, tanto o bendazol quanto o mendazol, que são os mais indicados que, geralmente, eles acabam aí com qualquer tipo de verbo. Você vai se sentir melhor, você vai aumentar a tua imunidade, você vai ter mais vigor, mais força de vontade, mais vontade de fazer as coisas, você vai se sentir com maior disposição. Então, isso também é um fator, né? Por quê? Porque a gente sente, assim, caído, cansaço, aquela, ai, má disposição, não tem vontade de fazer nada. Muitas vezes é verme. E a gente acha, assim, que é, ai, eu estou cansado porque eu estou com estresse, porque eu estou ansioso, porque eu estou... Não, mas muitas vezes é verme e a gente não se dá conta. Então, é importante sim a gente ter esse cuidado, e esse cuidado vocês podem aí divulgar, compartilhar com seus amigos, que eu garanto pra vocês, que muita gente não sabe disso. A gente pensa que verme só tem quando a gente é criança, e não é verdade. A vida toda a gente precisa se cuidar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por todos que estão sempre aqui comigo, me acompanhando, estão sempre, assim, junto comigo, tá? Obrigada mesmo, deixa aquela curtida, não custa nada, aperta aí o joinha, tá? Um beijo bem grande, fiquem com Deus todos vocês, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto